Olá, com alegria, Recife, feliz Natal Quem sabe o que é, né? A vida é tão breve, a morte existe E retorne a favor, e acorde na dor A vida é tão breve, a morte existe E retorne a favor, e acorde na dor Amigo, é a hora Ela é que prova se é pra valer Amigo, é que deixa O barris e queixa pedaços de si Um dia tão cheio A noite receio Quem me ajudará Com quem posso contar Um dia tão cheio A noite receio Quem me ajudará Com quem posso contar Cadê as palmas lá em cima Amigo, é a hora Ela é quem trova se é pra valer Amigo, é quem deixa O barris e queixa O barris e fecha pedaços de si Amigo, é o barris e queixa Amigo, é o barris e queixa Amigo, é o barris e queixa A pedaços de si Palmas! Muito obrigado a todos Recife, feliz Natal, feliz 2011 Deus abençoe a você e a sua família Amém? Amém!